Boa aí pessoal, capilidade, deixa eu adiantar aqui, acabei não gravando o processo pra vocês aí da alteração, né, da reforminha do Trike e do Thiago, beleza? Mas é o seguinte, ali ó, já dá pra ver aí no vídeo aí, ele tá ali preso no suporte de bike tô levando pra entregar pra ele hoje, hoje é um dia antes do aniversário dele, né, aniversário dele no caso seria amanhã, mas eu sou mais ansioso que ele e é o seguinte, né, decidindo se eu entregar o Trike pra ele no dia de hoje, beleza? O que foi feito? Eu já peguei esse Trike pronto, né, era do meu parceiro Du, lá da oficina do Robinho e o que que acontece? Já tava pronto o Trike, aí tipo, eu ia fazer, eu e o Thiago, só que aí não deu certo aí resolvemos procurar um pronto, porque tava muito caro, achei esse num precinho top, valei a esse mesmo mas o que que aconteceu? Desmutei ele inteirinho, de ponta a ponta, foi feita uma pintura reformada, né, uma pintura nova no bichão e é isso, hoje eu tô indo lá pra poder, tô levando o Trike de volta, né, e hoje vai ser o dia da entrega, beleza? Vou gravar a reação dele e é isso aí, é isso aí, vai acompanhando o vídeo aí, beleza? Bom pessoal, é o seguinte, deixa eu ver se o Thiago tá aqui pela rua, tô chegando aqui, vamos ver, tá acompanhando aí Vamos lá pra você ver a peça que eu trouxe Não sei se você vai gostar dessa peça que eu trouxe, não Não sei se você vai gostar dessa peça que eu trouxe Vem, mano Tá lá atrás do, do Corsinha, vamos ali pra você ver Oxi, que peça é essa aí? Que isso? É um Trike E aí, da hora? É isso que você queria? Sim De nada, véi, dá um abraço na mamãe É de aniversário, viu, seu bonzinho? Quer dar uma volta? Eu quero Vamos lá pra você ver a peça que eu trouxe Não sei se você vai gostar dessa peça que eu trouxe, não Não sei se você vai gostar dessa peça que eu trouxe Vem, mano Tá lá atrás do, do Corsinha, vamos ali pra você ver Mata o rei Oxi, que peça é essa aí? Que isso? É um Trike E aí, da hora? É isso que você queria? Sim De nada, véi Dá um abraço na mamãe É de aniversário, viu, seu bonzinho? Quer dar uma volta? Eu quero Ela ficou grande, né? Não, mas tem que fazer Vamos ter que arrumar isso aí, né? Peraí, deixa eu ver se tem uma almofada aqui dentro do carro Vou te jogar, cadê ele? Chamando aqui dentro do carro Solta o freio Solta o freio Freio É isso que você queria? É Qu dodir Faz um어 You can't What if Eu não sei o que a gente vai estar pensando, gente. Quando é de noite, tá igual uma bumbia no corredor. É a leite. Eu não sei o que a gente vai estar pensando, não sei o que a gente vai estar pensando. Mas tá bom. Aí, aos poucos vai pegando a manha. E aí, curtiu? Acho que eles gostaram, né? Escureceu já ainda, eles estão aí. Aprela, chama? Ximari. Molecadinha, só na arte.